É debaixo da terra No silêncio do chão Onde não é superfície O olho não enxerga não É no fundo do peito Onde não é superfície O olho não enxerga não Mas ela dá Na espreita ela espera Mais bonita, mais singela Correia E vem a chuva clarear Faz a terra estremecer Tira ela pra dançar Germina, eu quero ver Já vai chegar Já vai chegar E aí então o olho verá A flor é que dá um fruto Num processo tão bonito Do fruto nasce a semente E assim você repete o ciclo Ciclo onde o dinheiro é nada Pra quem manda é o mistério Foz de fora mercenária Inventa a semente externa E aí 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 Se inscreva no canal 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 Dona rica e poderosa tem saudade Lá da roça tem saudade do sertão E quando o sertanejo toca Na viola o seu lamento Longe já voa o pensamento Fundo bate o sentimento E dentro do apartamento A cidade tem vontade de chorar Viola da minha vida Viola da minha história Viola da minha história Viola da minha terra Viola da minha memória Viola da minha irmã Viola da minha irmã Viola da minha irmã Viola da minha irmã A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL